Oi gente, vídeo de hoje é de comprinhas fashion, então vou mostrar tudo o que eu comprei na viagem de roupas, calçados, enfim Então se tu quer ver o que tem de novo no meu mini closet, é só continuar assistindo o vídeo Então, eu pesquisei bastante antes de viajar E a única loja que valia realmente a pena comprar roupa era na Primark Mesmo com a Libra sendo mais cara, a Primark era a única loja que valia realmente a pena comprar roupas Que saia o preço tipo metade do que a gente paga aqui no Brasil Eu pesquisei na Topshop, na H&M, na Forever 21 e outras lojas do tipo fast fashion como as que a gente tem aqui E elas ficavam convertendo no mesmo valor da nossa Renner, Riachuelo, C&A e Companhia Limitada Eu resolvi mesmo comprar roupas só na Primark Até porque eu entrei nas outras lojas pra ver se tinha alguma peça, alguma coisa assim que eu gostasse pra levar Mas não achei nada assim muito diferente do que eu comprei na Primark Então, digamos assim que a mesma peça tinha um valor bem diferente Tipo metade do preço de diferença da Primark pra alguma dessas outras três lojas E aí eu optei mesmo por ficar só na Primark pra fazer compras Pra quem me acompanhou no Instagram viu que a gente na primeira ida lá a gente encheu duas sacolas daquelas reutilizáveis Que é gigante Então eu fiquei com uma sacola que estão aqui todas as minhas compras E realmente valeu muito a pena Eu converti todos os valores e as roupas que eu comprei Eu não compraria por esse preço aqui nunca Então vamos começar Porque esse vídeo vai ficar louco Já tá tudo misturado Eu fui duas vezes na Primark Uma eu fiz uma compra maior Na outra eu comprei só alguns cacarequinhos assim Então eu não sei bem ao certo o que eu comprei na primeira loja E eu comprei na segunda loja Então vamos pegando o que tá aqui dentro Comprei uma toquinha de inverno Obviamente todas as roupas que eu comprei basicamente são de inverno Porque a gente foi no inverno pra lá Ela tem esse pompomzinho Eu queria preta mas eu não tinha preta Daí só tinha azul marinho E com o pompom rosa é meio fiasquento Mas enfim esquenta E se eu não me engano isso aqui custou duas libras Foi super mega barato Peguei as notas aqui pra ver os valores Mas é meio complicado de entender o que tá escrito aqui Porque eles abreviam tudo Então eu vou ver Vou tentar procurar Algumas coisas eu lembro Algumas coisas ainda tem preço Mas eu tirei a maioria dos preços Caso eu passasse na alfândega Precisasse parar na alfândega Eu poderia ter dito que eu usei todas as roupas Comprei umas pantufinhas Elas são super macias Elas são muito, muito, muito macias E eu acho que vão ser bem quentinhas pro inverno Elas tem um solado bem grosso assim Nem comparar com as que a gente encontra por aqui Principalmente aqui no sul que faz mais frio E elas custaram 4 libras Doze reais Aonde que eu ia comprar pantufa por doze reais Então Só por chegar o inverno E aí eu peguei nesse tom Lulaz Meio acinzentado Que eu achei super lindo Eu comprei uma assim pra minha mãe também Só que daí branquinha pra ela Comprei muitas meias Esse pacotinho aqui O kit veio com sete pares E custou R$1,50 Elas são meias Aquelas tipo invisíveis Que ficam bem no tornozelo E eu comprei dois kitzinhos Um eu já guardei Porque eu usei durante a viagem Eu comprei o preto e o branco Comprei meia calça São Era um pacotinho de três Meia calças No kitzinho Deixa eu ver se eu acho o preço aqui O kit com as três Custou R$3,50 E elas são fio R$80 Eu já tirei elas da embalagem Porque eu usei uma Pra voltar Da viagem E uma coisa que dizia Que ela era Digamos assim Tipo uma meia calça térmica Quando tava frio Ela mantinha uma temperatura quente E quando tava quente Ela mantinha uma temperatura fria Eu não notei muita coisa No dia que eu viajei Até porque a gente não chegou a pegar Tipo Temperatura muito Sai muito no tempo Digamos assim Porque a gente só trocou de avião Passou no aeroporto E entrou no outro avião Então Não deu pra ver muita coisa Mas testarei Depois Posso fazer um Outro post atualizando Sobre as meias calças deles Mas sério R$13,50 Coloca uns R$15 Em três meias calças A que eu comprei Baratinha no passado Que vocês devem ter visto Num outro vídeo Lá de inverno Que eu comprei na promoção Eu paguei R$20,00 Um par Então Valeu muito a pena Comprar essas aqui Comprei dois tops De academia Um azul marinho E um rosa Porque pretendo Voltar à academia Um deles eu tirei Etiqueta O outro eu deixei E cada um custou 5 libras 5 mais 4 R$20,00 Aquele que eu tenho Que eu comprei No passado Quando eu comecei A fazer academia Eu paguei R$40,00 Então Valeu super a pena Só não peguei mais Porque Esses aqui Só tinha essas duas cores Que tinha bojo Eu não gosto de usar Isso aqui sem bojo O resto não tinha bojo Então acabei não pegando Se tivesse mais cores Com bojo Eu teria trazido Tinha algumas roupas Assim de verão Considerando verão Tipo camiseta De shirt Essas coisas Eu comprei uma Que eu achei muito bonitinha Que é do Puxim Daí na frente Ele diz Hi E nas costas Ele diz Bye Achei muito fofo E aí eu comprei E ela custou 6 libras Peguei um tamanho Bem grande Pensa em usar ela Para ir para a academia Também Eu estou numa onda De usar roupas Mais folgadas Tirando as minhas regatas Porque as minhas regatas São de ribanas E elas ficam super Coladinhas Mas estou numa onda De usar tipo Mais camiseta Mais folgadinha Comprei uma Porque eu sou A viciada louca No Pokémon Então Comprei uma Dizendo I'm going to The gym Até para fazer Uma Um trocadilho Com academia E ela custou Também 6 libras E o tecido Dessas duas São tecidos Bem bons Pelo que eu notei Ainda não lavei Nem tirei a etiqueta Ainda não usei Vou começar a usar Provavelmente E essa aqui Eu também peguei Bem gigantona Cago umas duas De mim dentro Mas vai ser Tribom Para usar Principalmente Para academia E o tecido Delas Assim Não me parece Ruim Sabe Não entendo Muito de tecido Mas pelo toque Dos mesmos Que eu tenho Assim em casa Que eu gosto Que eu considero Bons Também parecidos Comprei Um pijama Que vai virar Vestido Porque eu vou Usar ele Como vestido Muito maravilhoso Do Grampy Cat Dizendo London I hate it Se vocês conhecem O Grampy Cat É o gatinho É esse gatinho Brabo Aqui Com cara Sempre Que não gosta De nada E aí Dizendo Londres Eu odiei E é um pijama É um Vestido Pijama Enfim Esqueci o nome Do negócio E custou Cinco libras Aí eu peguei Ele num tamanho Bem grande Esse aqui É o tamanho Large Porque daí O M Ficava meio Curto Assim E aí Eu peguei Ele mais Compridão Para poder usar Como vestido Mesmo E eu amei Muito Muito Comprei Uma camisa Xadrez Azul Com branco Achei Super bonita Meu tamanho 40 Normal Essas aqui Eu nem experimentei A única coisa Que eu experimentei Lá foi calça As roupas Eu peguei Tudo meio Que no olho Mas o tamanho Europeu É o mesmo Tecnicamente Que o brasileiro Então Eu fui Me baseando Por ele Achei Um tecido Bem bom Ele é um pouco Mais fino Do que as flanelas Que eu tenho Assim De camisa Xadrez Mas foi super barato O problema De eu ter tirado Todas as etiquetas É que agora Eu não sei Quanto que custou Tudo Mas eu sei Que ela foi Bem baratinha Eu imagino Que ela deve ter sido Em torno de 4 Ou 5 libras Foi super 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 barato Só não trouxe mais Porque não tinham Outras cores Só tinha essa aqui E uma vermelha E eu não sou muito Fã de vermelho Então acabei trazendo Só ela mesmo Comprei um monte De camisetas De manga longa Cinza Listradinha Ela é um tecidinho Que estica Ela tem um pouquinho De elastano Não sou muito fã Mas enfim Custou 2 libras Essa aqui Que é Com a manga Mais curta 3 quartos Vai ser ótima Para usar agora No outono Ela tem agora Também um pouco Mais canoa Assim Mais abertinha Também foi Por volta de De 1,50 A 2,50 Eu diria Que foi a maioria Deixa eu ver Se eu encontro aqui Na verdade Essa aqui Eu acho que foi 4 Mas mesmo assim Ainda está muito barato Porque 4 vezes 4 16 reais Essas camisetas Essas camisetas De manga longa Que eu gosto muito De usar Que eu normalmente Compro aqui no Brasil Na Hering A última vez Que eu comprei Alguns 2 ou 3 anos Atrás Eu paguei 40 reais Então De 16 para 40 Está valendo Peguei uma Listradinha Com azul marinho Também foi mais ou menos Nesse valor 4 reais 2 reais Eu acho que Essas aqui Que eu mostrei Que tem o stretch Elas foram 4 Aí essa aqui Que é mais básica Ela também tem stretch Foi 2 2,50 Se aqui tivesse Pelo menos A cor Seria muito mais fácil De eu saber Eu acho que essa aqui Foi 2,50 E essa aqui Que é cinza Basicona Essa aqui Deve ter sido Uns dois Essa aqui Ela não tem stretch Ela é o tecido normal Algodão Enfim Sei lá o que que é Mas Deve ter sido Um Umas duas livros Tipo Valeu muito Só não peguei mais Porque as cores Estavam meio parecidas Assim Então Ou tinha preto Aí eu já tenho preto Eu não queria pegar preto Eu queria umas cores diferentes Listradinha Enfim Se tivesse mais Tinha pego mais Comprei uma malinha Azul Achei esse azul Meio lilazinho Super bonito E foi super barato Deixa eu ver Se eu encontro ele aqui Eu não consigo Identificar ali Naquela lista Então Eu vou falar Mais ou menos O que eu acho Que deve ter sido Essa aqui Deve ter sido Umas 4 libras 5 libras Dá 20 reais Mais ou menos A última vez Que eu comprei Um blusãozinho E esse aqui Ele é bem mais grosso Do que aqueles Que a gente tem aqui Ele tem Ele tem uma Um toque diferente Na lã Não sei explicar Mas a última vez Que eu comprei Uma malinha assim Foi uma pretinha Que eu achei E ela estava na promoção Por 50 reais Então né Vamos guardar dinheiro Para ir para Londres No inverno Para fazer as compras De inverno Comprei um moletom Nesse tom Rosa, beige Enfim Eles chamam de Pale pink Ele é cropped E vi várias meninas E vi várias meninas comprando Alguns parecidos Só que os que eu tinha visto Em vídeo Eles eram compridos Normais Assim Não eram cropped Mas aí eu comprei Porque eu quero Fazer uns Usar uns looks Um pouco diferentes Assim com o cropped Eu achei Trê bonito E ele é bem macio Bem fofinho E ele Eu encontrei O valor aqui Porque tem hood Então é capuz Ele custou Três libras Três libras Comprei dois blusões Até tenho que lavar Porque esse aqui Agora que eu estou vendo Está sujo de maquiagem Um cinza Um blusão E um desse Tom bordado Meio rosado Sei lá Eu Para você Está parecendo Bem vermelho Mas ele não é vermelho Porque eu não gosto de vermelho E cada um Custou Três libras Quarenta e três reais Num blusão desses Se eu paguei Cinquenta Nesse aqui Que é bem fininho Esse aqui São bem mais grossos Do que esse aqui Se eu paguei Cinquenta Aqui no Brasil Um desses aqui Que é bem fininho Imagina quanto eu pagaria Nesse aqui No Brasil Então assim Não estou dizendo Que é uma lã Maravilhosa E que não vai Embolar Que não vai gostar Não sei porque Não lavei ainda Mas nunca Que ia pagar Quarenta reais Num desses aqui Olha lá Numa promoção Lá Chegando no verão E olha lá Então achei que valeu Super a pena Mas aí como ele Ocupa bastante espaço Eu acabei pegando Só dois Mas tinha outras cores Lá bem bonitas Também E a minha mala Vamos abrir um parênteses Aqui nesse vídeo Minha mala Veio pesando Vinte quilos O máximo Era vinte e treze Ainda podia ter socado Mais três quilos Dentro da mala Mas né Como eu não sabia Quanto que ia estar Na mala É melhor não arriscar Então eu peguei dois Um cinza E um bordozinho Comprei um cardigan Também No mesmo estilo Da lã Dos outros blusões Ali É uma lã Mais grossa É um cardigan Mais grosso Ele não tem botão Ele fica abertinho Tem dois bolsinhos É tipo coisinha de vovó Mas eu acho muito bonitinho Esse aqui É super bom de usar É super quentinho Usei ele Alguns dias Lá na Na viagem E ele estava na promoção Por dez libras Eu acho Ou um pouco menos Não consegui encontrar ele ali Mas imagino que deva ser isso E como ele estava na promoção Eu tive que cuidar Até tá vendo aqui Achei um Um fio puxado Porque Aí estava Vários assim Com vários fios puxados Sabe Então tem que Cuidar esses de promoção Assim Principalmente os que ficam Presos em cabinte Que a probabilidade De puxar fio É muito grande Comprei um Maxi cardigan Gente Essa lã aqui É tão fofa É tão quente Que basicamente Só ela no inverno Já esquenta tudo Ele tem O ombro um pouco Mais comprido A manga Parece três quartos Mas ela fica No tamanho certinho E ele é Super compridão Também não tem botão Tem o bolsinho Aqui na frente E esse aqui Se eu não me engano Foi 14 libras Dá Uns 50 reais Mais ou menos Então nossa Foi uma barganha 50 reais Um cardigan Desse tamanho E tipo Uma lã grossa Assim sabe Bem fofinha E finalizando Digamos assim A parte de cima Eu comprei Um trench coat Que eu usei muito Depois confiram Lá no blog Eu vou colocar Umas fotos De como eu usava Ele Ele é bem Compridão Ele fica Pelo joelho Mais ou menos E Assim Ele É um tecido Fino Eu esqueci o nome Desse tecido Mas é o tecido Que eu uso Para fazer bolsa É tipo Um jeans preto Assim Mas Nossa Ele esquenta muito Eu usava Ele Uma camiseta Uma dessas lãs E Estava super quente Teve ali Os últimos dias Que aí parou De ficar tão frio Eu conseguia usar Tranquilo Ele E uma camiseta Só Daquelas camisetas De manga comprida E Nossa Ele é muito bom Esse aqui Foi Digamos assim A peça mais cara De roupa Que custou 25 libras 25 Dá Uns 120 reais 130 Por aí E Nossa Nunca Nunca encontraria Um desses aqui No Brasil Por esse preço Eu chuto Pelo menos Uns 250 Por aqui E ele É muito bom Eu vou usar Muito Eu levei O meu casaco De inverno O meu casaco De lã Para lá Porque obviamente Não ia ir Sem levar Um casaco Quente Mas eu nem usei Ele lá Usei só esse aqui E as lãs Que eu comprei E Estava ótimo E a última Passa da Primark Foi a Uma calça jeans Ela é cintura alta Azul Marinho Bem skinny E uma coisa Que eu achei Muito legal Lá É que Tu consegue Comprar O teu tamanho Né Tamanho Que tu usa Com vários comprimentos De perna Essa aqui Se eu não me engano É 34 Polegadas De perna Eu acho Que é Polegada Polegadas Que eles Contam Sei lá Mas enfim Tu consegue Por exemplo Esse aqui É meu tamanho 40 Eu sou tamanho 12 No No Reino Unido Tamanho 40 Europeu Que é o que eu Baseei Para o Brasil E aí Eu encontrei Essa mesma calça Tamanho 40 Com as medidas De perna 28 30 32 E 34 Essa aqui Eu acho Que é 32 Não é 34 Mas enfim Tu consegue De um tamanho Mais curto Se tu é Mais baixinha E um tamanho Mais longo Se tu é Mais alta E aí Abro um parênteses Aqui também De novo Não sei Por que eles Usam calça Curta Porque todo mundo Que tu via lá Ou usava Calça mais curta Assim né Sem dobrar Ou usava Calça dobrada Pela canela Por que Se tu tem Um monte De possibilidade De usar calça Do teu tamanho Entendi E essa calça Custou super 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 Barato 8 libras Eu fiquei bem Chateada De não ter encontrado Mais calças Que eu gostasse Eu experimentei Várias Mas nenhuma Assim Essa aqui foi a única Que eu gostei De como ela ficou No corpo E eu fiquei bem Triste assim De não ter conseguido Encontrar mais calças Que era uma coisa Que eu queria comprar Porque ela é muito barata Imagina Eu paguei 8 libras Nessa aqui Dá 32 reais Mais ou menos 35 reais Onde é que tu compra Calça jeans por 35 reais Aqui eu não encontro Se eu encontro por 50 Na promoção E olhe lá Muito raramente E nas outras Assim O preço mais normal Essa aqui Acho que devia estar Tipo numa faixa De promoção Mas as outras calças Que eu vi Tanto Tanto na Primark Quanto nas outras lojas Elas ficavam em torno De De no máximo 15 libras 15 libras Dá Uns 50 reais Mais ou menos Que eu achei Um valor ótimo Porque a maioria Das calças Que a gente encontra Aqui no Brasil Até em loja De fast fashion Eu fui esses dias Na Renner Só pra dar uma olhada Assim nos valores E tal As calças Estavam A mais barata Que eu encontrei Foi por 99 reais Então Sério Eu queria muito Ter trazido mais calça jeans Mas foi uma pena Que eu não encontrei E da Primark Foi isso Eu comprei Mais duas coisas Apenas de vestuário Digamos assim Descobri que o troço Sai agora Comprei uma Outra toquinha Essa aqui Eu não comprei Em loja Eu comprei Naquelas lojinhas De rua Porque nós ainda Não tínhamos entrado Na Primark Na outra Primark Na primeira Primark Que nós entramos Não tinha toca Aí eu comprei Essa aqui Eu tinha visto ela Na Topshop E eu ia comprar Porque eu tinha visto ela cinza Eu queria ela cinza Com um pompomzinho Assim em cima E na Topshop Estava 15 libras Eu paguei 6 nela Nessas lojinhas de rua Ela é um pouco comprida E ela é bem pesada Bem Ela estica bastante Aí eu acabo Dobrando ela um pouco Mais para cima Aqui da marca Que ela tem de dobrar Porque senão Ela pega na minha Sobrancelha E ela tirava toda A pintura Das sombras Da sobrancelha Então eu uso ela Dobrando um pouquinho Mais para cima Assim Mas nossa Isso aqui foi ótimo Porque tinha uns ventos Bem frios Nós pegamos uns dias Bem frios lá Que congelava as orelhas Eu também comprei Uma luva Mas eu não sei Onde é que eu coloquei ela Mas enfim Paguei também Umas 5 4 libras Numa luva Enfim Uma luva sem dedo Na maioria das que eu uso Sem dedo Que depois tenho Uma coisinha Para colocar assim E tapar o dedo Deixa eu ver se eu acho Achei Estava dentro do casaco ainda Essas luvas aqui Elas são sem dedo Normal E aí elas tem Essa Deixa eu colocar uma aqui Para mostrar para vocês Que fica melhor Ela é sem dedo E aí ela tem Essa capinha aqui Que aí tu pode Tapar os dedos Quando tu não está usando eles E ela foi Umas 4 ou 5 libras Assim Até queria trazer mais Mas só tinha Essa aqui E uma rosa Daí a rosa Eu peguei para a mãe E aí trouxe uma para mim E agora sim A última compra da viagem Foi uma compra Que eu pensei muito bem Antes de fazer Eu pesquisei bastante Eu queria muito Um coturno Dessa marca Deles Só vende Basicamente lá No Brasil Eu encontrei Para vender Num site Aquela loja online Farfetch Eu acho que é assim Que fala E estava O triplo do valor Do que eu paguei Ela E tipo Foi a compra Mais cara da viagem Mas eu não me arrependo Nem um pouco Porque comparando Com o preço Que eu pagaria Aqui no Brasil Foi uma barganha Que são os coturnos Da Dr. Martins Martins Sei lá Como é que pronuncia São esses coturnos Mais pesadão Assim Eu acho ele Super bonito E eu queria um Da Cravo e Canela Só que eu nunca Encontrava o preto Nem sei se eles Tem ainda Mas aí enfim Acabei comprando lá Custou 115 libras Se tu converter Isso vai dar Quase uns 500 reais Mas Aqui no Brasil Custava 1500 A mesma bota E só tem para vender Naquela loja Assim Que eu achei De loja confiável Obviamente E Comprei Fiquei muito satisfeita Posso confirmar Coisas que falam Sobre ele Na internet Quando eu estava Pesquisando Era uma Reclamação recorrente Ele é um Cor Eu não sei Que tipo de cor Que é Enfim Mas ele machuca O pé Nas primeiras usadas Até amaciar Então ele me pega Muito aqui em cima Do pé Bem No peito do pé Sabe Ele está apertando Um pouco Mas até amaciar E depois que amacia Ninguém mais tira do pé Então Esse coturno aqui Vai me durar Tipo o resto da vida Porque O material dele É totalmente diferente Do que os Dos que eu já vi Por aqui E com certeza Foi uma Foi uma das melhores Compras da viagem Também Na verdade Todas as minhas compras De roupa E enfim Coisas que eu Que eu comprei Eu gostei muito Porque eu achei Que elas valeram Muito a pena Comparando Convertendo E comparando Com os preços Que eu pagaria Aqui no Brasil Então Mesmo a libra Estando num valor Mais alto O valor mais alto Que eu paguei de libra Foi 4,30 O menor Foi 4,26 É uma diferença De poucos centavos Mas é uma diferença E Eu gostei muito Das minhas compras Fiquei muito Satisfeita Muito feliz com elas Não me arrependo De nada Do que eu gastei E olha que eu gastei Dinheiro pra caramba Nessa semana Mas fiquei muito feliz E acho que as compras Valeram muito 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 a pena Então era isso É isso que tem de novo Aqui pelo meu Closet Se tu gostou do vídeo Não esquece de deixar o joinha De comentar E de compartilhar Com as amigas Também te inscreve Que logo vai sair O vídeo de maquiagens Que eu comprei na viagem E o vídeo de impressões Sobre Londres Que eu vou falar De algumas diferenças Que eu achei aqui no Brasil E vou comentar Sobre as minhas impressões Sobre visitar essa cidade Pela primeira vez Então era isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E até o próximo E até o próximo